A brincadeira é da hora, eu vou falar pra quem passar aqui que meu bujão de gás tá vazando Na hora que a pessoa estiver segurando, eu não vou contar não Vamos lá, 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 vamos rir, vamos rir com o Maquinho Ô senhora, faz um favorzinho pra mim, vem cá, vem cá Meu bujão de gás tá vazando aqui, ó, que cheiro de gás, ó, sentindo? Vem cá, segura aqui pra mim, vem cá, fica aqui do lado aqui, ó, vem cá, segura aqui O bujão tá vazando Põe o dedo aqui, ó Não, fica do lado aqui, ó, fica aqui, ai, ai, segura aí Vem cá, ó, fica aqui do lado, segura, aperta bem o dedo dela aqui, ó Ai, que sacanagem Eu tenho medo de sonhar, já pensou que perigo que é, né? Que sacanagem E eu ando sonhando com explosão, com alguma coisa aí Não, mas fica segurando que eu vou pegar a mangueira, tá? Segura direitinho que é pra não ter perigo, tá bom? Olha lá, olha lá Cuidado aí, hein, tá? Não, segura, aperta, aperta, aperta aí Que isso? Eu vou trocar o bujão e eu sirvo você Vem cá, fica aqui assim, ó, segura aqui pra mim Esse vaquinho é folgado, né? Aperta bem aí, rapaz Ó, você vai querer agachar o quente, meu? Eu vou buscar lá Vai viajar? É? Não, tá vazando ainda, meu, tô sentindo o cheiro daqui, meu Aperta bem aí, ó Olha lá Tá apertando aí? Eu já volto já, segura bem aí, viu, meu? Olha lá, olha lá, agora, olha agora Vixe maria, vixe maria Vixe maria Vixe maria agora, o que que eu faço aqui, hein? Que maravilha, meu irmão Ô grande, faz favor pra mim aqui, ó Dá uma seguradinha pra mim aqui, que tá vazando o gás, bicho Eu sou perigo, cheio de criança aí, passando aí, ó Vai explodir, meu? Não Vai lá, hein E o pior é que eu ando sonhando com explosão direta Eu sou sujo com explosão, hein? Não, eu ando sonhando com explosão direta Que isso? Deus que me perdoe, rapaz Cuidado, segura que eu já volto Vou pegar no carro ali Tem um bujão ali, vou pegar o outro lá Aí Vixe maria, vixe maria, vixe maria Nossa senhora Ô grande Ô migão Faz favor pra mim, dá uma seguradinha aqui, ó Tá vazando o gás aqui, rapaz Ai, quando eu falo em casa, meu Deus O da senhora vaza também Aqui, ó Ó, vai segurando aí, tá? Ai, tá Calma, senhora A senhora me deixa nervoso, assim Eu sonhei com explosão a noite inteira, né? Aí de eu sair vazando, assim, ó Não, mas gás é uma coisa séria Cuidado, é, mas eu vou no carro lá e já vem aí, tá? Cuidado, pelo amor de Deus, hein? Cuidado que pode dar uma zebra aí, pela... Cuidado, por favor Cuidado, por favor